Olá galera, meu canal é PedroSinGames e galera eu vou começar uma nova série para vocês, que é Peco, o nome da série vai ser Peco Lando Diamantes Aqui, olha, eu estou com muitas termites aqui, olha quantos termites eu tenho, e aqui eu estou, olha como que a esposa faz a termite, a montanha de termite faz a termite, a montanha de termite faz a termite, agora eu vou pegar mais, colocar mais termites aqui, para ser diamantes, pessoal, ser diamantes Tá bom, calma, calma galera, fica mais Aí Fazer uma montanha de termite de novo Galera Assim Galera, assim, 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 aê Assim, 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 pra cá, pra cá, pra cá, assim, assim, aê Raposo é a montanha de termite, tá, você é de cima, de lei, dois, um, corre, corre galera, corre, corre, eu vou morrer, não, não Eu vou ocorrer, não, 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 não não, não, não não Exbulo Imum Exploição Então já amanheceu, é meu dia. Galera, vai pegar torce, então vai, vamos conseguir mais, amor. Daqui. Tá bom. 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 Agora eu tô pegando o cavão. Aê, peguei muito esse cavão. Ai, ai. Aê, pronto. Comer maçã voltou super forte. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou fazer o P de TNT. É o P de TNT. 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 Tá bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.